Bom dia, pessoal! Como estão nessa quinta-feira, penúltima aula? Só os fortes aqui, hein? Então, vamos lá, sem mais delongas, começar essa nossa aula hoje focada em operacional, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do passo a passo da matrícula, de fato, né? Então, falamos aí do primeiro atendimento, todos os detalhes do programa de High School, falamos dos benefícios das escolas particulares, os materiais de apoio. Então, chegamos aí num aluno em potencial, eles gostaram, a família gostou, e como que fazemos a partir de agora, né? Então, é isso aí o foco da nossa aula de hoje. Parte burocrática, um pouco chatinha de documentação, mas também muito boa, afinal, é venda, né, pessoal? E esse é o objetivo no final das contas. O nosso passo a passo de matrícula aqui na 3W, ele é basicamente dividido nessas cinco etapas. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma delas, mas como eu comentei na aula de ontem, aqui na 3W, nós fazemos o processo de application em duas etapas separadas, tá? Então, a gente não faz todo o application logo de cara, como na grande maioria das organizações e dos programas que vocês devem trabalhar. A gente faz o processo quebrado, e justamente por isso nós temos essa aula específica de passo a passo de matrícula, por ser um pouquinho diferente, mas também por ser muitas vezes um pouco mais fácil, uma vez que tira o peso de ter que preencher todo o application logo de cara. Então, vamos lá, vamos começar a falar desses detalhes operacionais. Como a gente viu, então, o passo 1 é o processo de aceitação, tá? Vou passar hoje para vocês aqui o processo geral. Esse é um processo que vale para todas as escolas. Algumas terão outros documentos adicionais, mas não se preocupem, sempre quando for o caso, a gente vai orientá-los, tá? A gente vai guiando vocês aí do início ao fim. Esse processo de aceitação, ele vale tanto para estudantes americanos quanto estudantes internacionais, tá? Então, muitas vezes a gente recebe esse questionamento, né? O estudante pergunta, mas por que eu preciso ser aceito? Aqui no Brasil, basta ir lá pagar a matrícula e é isso, né? Na grande maioria das escolas. Já nos Estados Unidos, não. As escolas particulares têm esse processo de aceitação, até mesmo os programas em escolas públicas. Então, existe aí todo um perfil do estudante a ser levantado para entender se faz sentido ou não esse programa para ele, tá? Então, o processo de aceitação, ele envolve. Primeiramente, nós temos o que nós chamamos aqui na 3W de pré-application. Então, dentro desse pré-application, nós temos somente os formulários, os documentos necessários para avaliar o perfil desse estudante, né? Então, aqui o que está incluso exatamente? São duas páginas com dados pessoais desse aluno. Aqui entra aí até a questão médica, que a gente comentou lá na aula 2, né? Sobre a nossa flexibilidade quanto a, de repente, algum tipo de doença, algum remédio controlado, algum acompanhamento. É nesse pré-application aqui, na segunda página, que nós precisamos saber se esse estudante vai exigir algum tipo de suporte em termos de saúde ou não. A gente ainda não precisa de assinatura de médico nesse momento, tá? A menos que a gente identifique a necessidade de um laudo do médico. Mas, inicialmente, aqui é preenchido apenas pelo estudante e pelos pais, tá? Então, são todos os dados pessoais dele, os objetivos dele. Ele tem que fazer uma carta de intenção, né? A gente fala aí a Student Letter, é uma carta de intenção em inglês. A gente recomenda aí pelo menos três parágrafos de Student Letter, contando um pouquinho sobre ele, sobre os objetivos que ele tem, por que ele gostaria de fazer esse High School, né? Então, essa carta de intenção é onde o aluno vai, vamos colocar entre aspas, e se vender para a escola. Então, a escola tem que entender por que ele tem um bom perfil, tá? Para eles. Além disso, dentro do pré-application, nós também temos dois questionários de recomendação. Um do professor de inglês e outro do professor de matemática da escola aqui do Brasil. São modelos de recomendação. Ele é bem simples, o aluno leva na escola, o professor preenche e assina. Então, em geral, é bem tranquilo. Então, o pré-application é só isso, tá? Então, aí são os documentos realmente essenciais, são os formulários essenciais para avaliar o perfil do estudante. Além do pré-application, nós também vamos precisar do histórico escolar original, a cópia do histórico escolar original. A gente costuma pedir dos últimos quatro anos, tá? Porque tem algumas escolas que pedem dos últimos três, outras pedem dos últimos quatro. Então, via de regra, vamos colocar aí dos últimos quatro anos. Em geral, esse estudante vai pegar ali o histórico escolar do ensino médio, o parcial do ensino médio e o do ensino fundamental. Na grande maioria dos casos, ele finalizou o ensino fundamental, tá? Então, dos últimos quatro anos. 90% das escolas pede apenas uma tradução simples. Lá na área do agente, lembrando, eu vou mandar um e-mail para todos vocês com acesso à área do agente, então não se preocupem em termos de materiais. Mas lá na área do agente, dentro da pastinha de formulários, nós temos um modelo dessa tradução. Então, caso vocês não tenham um modelo, a agência de vocês ainda não tenha um modelo, vocês podem utilizar o nosso modelo, tá? É uma tradução bem simples, em Word, feita por vocês. Algumas escolas vão pedir a tradução juramentada, então, quando for o caso, quando a gente receber ali o pré-application, a gente vai avisar, ó, a escola X solicita a tradução juramentada, tá? Voltando rapidamente no pré-application, não esqueci de um detalhe bem importante. Na segunda página do pré-application, vocês conseguem colocar ali três escolas de preferência do estudante, tá? Então, esse processo inicial, ele é feito para mais de uma escola, se o estudante quiser. Acontece bastante do estudante estar em dúvida entre duas ou três escolas, ou muitas vezes a gente identificar que o nível de inglês talvez não seja tão alto, as notas não são tão altas, então vamos trabalhar com o plano B, o que muitas vezes é a nossa recomendação, tá? Então, esse documento inicial, a gente pode mandar para mais de uma escola, se o estudante quiser, tá? Então, aqui, é muito comum a gente fazer um processo, na grande maioria das vezes, para pelo menos duas escolas, tá? Além disso, então, pré-application, notas, temos também o teste de inglês, tá? O teste de inglês clássico do High School, que é o ELTIS, né? Diferente do IELTS, tá? Esse aqui é o ELTIS, antigo SLAP test, né? Que a gente utilizava nas agências, ele é aceito pelas nossas escolas, tá? Então, vocês fazem o ELTIS aí na agência mesmo, porém, se o estudante já tiver um outro certificado, outro teste de inglês, de repente, ou não tem um certificado do Cambridge, alguns já tem TOF, porque a escola aqui no Brasil pede, a gente pode utilizar, tá? A gente manda para a escola, e muitas vezes é aceito. Então, quando for o caso, apenas nos comuniquem, tá? Se o estudante tiver um certificado de inglês. E, por fim, né? Feito tudo isso, então, preenchendo toda essa documentação, a gente agenda a entrevista em inglês, tá? Algumas escolas pedem apenas uma entrevista, outras podem pedir duas entrevistas. Então, novamente, quando for o caso, a gente vai avisar, tá? Ó, a escola CHIF pode vir a solicitar uma segunda entrevista. A grande maioria é apenas uma entrevista. Essa entrevista dura aí mais ou menos 15 minutinhos. A gente tem um guia para a entrevista, tá? Então, dentro do Pre-Application, na última página, a gente fala um pouquinho da entrevista para o estudante se preparar. É um bate-papo, tá? Eles muitas vezes ficam super nervosos, mas não tem necessidade. É uma conversa, realmente. Quem faz essa primeira entrevista é uma equipe da 3W, não somos nós, tá? Do time Brasil. São americanas que fazem. Elas perguntam um pouquinho sobre o estudante. Mais ou menos ali o que está na Student Letter, na carta de intenção, é o que esse estudante vai falar também na entrevista. Mas é para a escola também entender o perfil desse estudante, também identificar ali como é que está o nível dele no Listening, no Speaking. Então, essa entrevista feita inicialmente aí pela 3W, ela fica gravada, tá? E feito isso, então, Pre-Application completo, entrevista feita e gravada é quando nós enviamos essa documentação toda para a escola avaliar o perfil do estudante, tá? André, eu estou com dúvida aqui no Pre-Application. Não sei exatamente como faz a produção do histórico escolar. Não se preocupem, tá? A gente tem a nossa equipe que cuida disso. O Alexandre, como eu comentei lá na primeira aula, ele é a pessoa responsável por documentação. Eu também fico muitas vezes aí ajudando vocês. Então, não se preocupem. Eu sei que é bastante informação hoje, mas é legal vocês terem uma ideia aí do panorama geral. Só que detalhes ali, dúvidas, surgem no decorrer do processo. A gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Feito tudo isso, quando a gente mandar o Pre-Application e a gravação da entrevista para a escola, o prazo de resposta da escola é de 10 dias úteis, tá? Eu tenho escolas que são bem rápidas e eu tenho escolas que demoram tudo isso, tá bom? Então, vai depender um pouquinho do perfil da escola. A gente padroniza esse prazo de 10 dias úteis. Passem esse prazo para o estudante de vocês. Então, por isso, a antecedência, ela é super importante. Mas quando for o caso, quando a escola for um pouco mais lenta, a gente avisa, tá? Muitas vezes a gente vai informar para vocês ali no atendimento, no momento que a gente estiver fazendo a consulta juntos e quando a escola for rápida também, tá? Então, se a gente precisar fazer uma matrícula com um pouco mais de rapidez, quando for os casos aí dos last minutes, né? Aqueles que aparecem aos 45 do segundo tempo que a gente aceita, tá bom? Pessoal, chegou julho ali, tem uma matrícula em potencial, me chama, tá bom? Que a gente tem ainda a condição de fazer essa matrícula. Aí a gente vai direcionando para essas escolas que são bem rápidas, tá bom? Mas vamos padronizar aí esse prazo de 10 dias úteis. Feito isso, né? A escola nos respondeu, o aluno foi aceito, tá? O que a gente faz? A gente passa para o passo número 2, que é a matrícula de fato. Então, só para vocês entenderem, esse passo 1, nós da 3W, fazemos sem compromisso financeiro com vocês, tá? A gente não cobra nenhuma taxa para fazer esse processo. Se o estudante for negado, nós não cobriremos nada de vocês, da agência. E se o estudante for aceito e ainda assim desistir de fazer a matrícula, nós também não vamos cobrar nada, tá? Então, o aluno, ele se torna de fato um aluno na 3W a partir desse passo número 2. Então, o estudante foi aceito, nós enviaremos para a matriz da agência de vocês a carta de aceitação. Nós chamamos a carta de aceitação de PLOA. P-L-O-A. É Pre-Letter of Acceptance, tá? Então, a gente vai mandar a PLOA do estudante para vocês. Se o estudante estiver aplicando para mais de uma escola e tiver sido aceito por todas, nós vamos enviar todas as PLOAs e aí vocês vão nos dizer qual escola o estudante quer dar sequência, tá? ...as invoices neste momento. Nós enviaremos o application da escola escolhida, né? Então, nós temos, como eu falei, o processo é quebrado em duas etapas. A gente tem o pré-application. Uma vez que o aluno for aceito, nós temos o que nós chamamos de complete application, tá? E aí, sim, né? Esse complete application entra a parte médica, assinatura de médico, os contratos, uso de imagem. A gente vai precisar de mais detalhes sobre o estudante, né? O background acadêmico desse estudante. Então, aí entra a parte um pouco mais chatinha e burocrática. Mas é bacana, pessoal, porque a gente tira esse peso, né? De fazer todos esses trâmites antes da aceitação, né? Então, é muito desgastante o aluno fazer todo o application sem nem saber se foi aceito. Então, quando ele fizer toda essa parte um pouco mais extensa, né? E complexa, ele vai fazer já estando com a carta de aceitação em mãos, tá? E é nesse momento que a gente manda também o manual do aluno. A gente viu na aula de ontem, né? O manual do aluno. Todos os estudantes precisam assinar, estudantes, pais. Então, a gente envia o manual do aluno neste momento também para que não haja dúvidas sobre a dinâmica do programa. O passo três é o application de fato, né? Então, o estudante decidiu prosseguir com a matrícula, né? A gente mandou tudo isso. Aí, a gente vai dar entrada no application e partir também para o visto. Então, é a etapa número três. Neste momento, eu sei que o application, muitas vezes, ele é um pouquinho ali monstruoso, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que é tudo isso? Quando a gente começa a pegar hábito, tá? De preencher o application, a gente vai ver que eles são todos muito parecidos. Então, não é um bicho de sete cabeças. Mas, se vocês sentirem dificuldade, né? Por a primeira venda, de repente, a gente pode marcar um call operacional com vocês, tá? A gente divide a tela, a gente mostra todo o complete application, página por página. Ou vocês dão uma olhada antes, trazem as dúvidas para nós nesse call. Então, a gente faz também esse trabalho com vocês, tá? É bem comum a gente precisar tirar dúvidas do application, do complete application, durante esse processo, né? Durante a terceira etapa. Então, a gente faz isso, tá bom? Sem problema nenhum. O prazo para preenchimento do complete application e assinatura do manual do aluno é de 30 dias corridos, tá? Então, hoje, dia 9 de fevereiro, mandei para vocês, aí o Alexandre vai mandar para vocês o complete application, vai mandar a PLA, vai mandar o manual do aluno. Dia 9 de março, a gente precisa ter tudo isso em mãos, tá? Procurem se atentar a esses prazos. Eu sei que muitas vezes não depende só de vocês, e sim da família, mas os prazos existem por um motivo. Para a escola é muito importante, né? Que a gente mantenha esses prazos, até para que todo o processo corra da melhor forma possível, tá? E, principalmente, pessoal, sem complete application, a escola não emite 1 e 20. O complete application precisa estar na íntegra, completo, tá? Para que a escola faça a emissão do e 20. Então, a gente vai ficar no pé de vocês também, tá? Se a gente vê que está demorando um pouco, se estiverem precisando de ajuda, a gente vai entrar em contato para entender o que está faltando, né? Ah, é uma parte médica, às vezes, sabe que isso demora um pouquinho. Então, procurem respeitar esse prazo. Se for atrasar, avisem o Alexandre, tá? E aí ele já vai informar a escola também. Mas é importante a gente tentar manter esse prazo para a emissão do e 20 ocorrer no mais rápido possível, né? Então, feito aí todo o preenchimento do complete application, está correto, vamos mandar para a escola, e aí ela faz a emissão do e 20 para que o estudante tire o visto de estudante, né? Que é o visto F1, tá? A emissão de 20, pessoal, depois que a gente manda o complete application para a escola, a escola tem um prazo de 10 dias úteis para fazer a emissão desse documento. Novamente, algumas são super rápidas, algumas escolas, sinceramente, em dois dias eu tenho esse 20 para passar para vocês. Outras, é esse prazo mesmo, tá? Existe uma pessoa específica da escola que faz a emissão, e aí essa pessoa tem um monte de 20 para fazer, e aí ela faz em datas específicas. Então, novamente, os prazos, né? Eles precisam ser respeitados. Se for passar o prazo, avisa para a gente não perder ali, né? Esse prazo de 20, que é um documento essencial aqui no processo, tá? O e 20 está vindo por e-mail, físico não vem mais, tá? Desde a pandemia, isso foi abolido, e eu espero que continue assim, porque é muito mais fácil para todos nós, né? Para quem não é aí, para quem, de repente, está começando no mercado. Antes da pandemia, vinha o original por Correio Expresso, então demorava mais ainda, né? Do que esse prazo, e às vezes estraviava, então era uma dorezinha de cabeça. Hoje a escola faz a emissão e manda em PDF, ou para a gente, ou para o estudante, depende um pouquinho da escola, tá? Via de regra, o estudante vai receber no e-mail dele, esse 20, mas algumas escolas mandam uma cópia para a gente também. A gente vai mantendo alinhado ali, então a gente avisa vocês, ó, a escola mandou o i-20 para o e-mail do estudante, pode pedir para ele conferir, para ver se está tudo certinho, então a gente vai avisando vocês, tá? Então sempre aí em PDF mesmo, o que facilita bastante, né, a vida. Então o i-20, ele tem que ser levado tanto na entrevista, do consulado, né, é um documento essencial para agendar a entrevista, o estudante precisa ter o i-20 em mãos na entrevista e ele precisa ter o i-20 em mãos no embarque, ele vai ter que apresentar esse i-20 tanto no check-in quanto na imigração, então o estudante não pode nem sair do Brasil sem i-20, tá bom? Muito bem, feito o passo número 3, o estudante tirou o visto, está tudo certinho, a gente vai para o passo número 4, né, que é de fato o embarque, o momento que nós enviamos os vouchers, os formulários finais, tá? Então neste momento aqui no passo 4, quais são os formulários finais, tá? Em geral a gente faz aí, manda para vocês cerca de 4 semanas antes do embarque, o handbook da escola, que é o manual da escola, né, então a gente falou um pouquinho das regras do boarding, das regras da acomodação, das regras da escola, tudo isso está dentro desse handbook, que também vai ter que ser lido e assinado pela família, tá? Em geral a gente manda aí 4 semanas antes do embarque, porque o handbook da escola, ele é atualizado anualmente, então o ano letivo finalizando ali, no final de maio, início de junho, a escola só depois disso vai olhar todo o manual, entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescentado, então geralmente a gente só recebe esse manual atualizado no final de junho, início de julho, então nesse momento a gente manda para vocês o manual da escola, a gente manda também uma declaração de saúde, essa declaração de saúde é apenas para a gente entender se houve ou não algum update em relação à condição médica do estudante, tá? A gente acrescentou esse documento porque alguns alunos fazem a matrícula com antecedência, como deve ser feito, né, fazem aí com seis meses ou mais de antecedência, e às vezes, né, no decorrer do processo, o estudante descobre alguma condição, começa a tomar algum remédio, ou começa, por exemplo, a fazer um acompanhamento, uma terapia, e a gente ficava sem saber, né, então a gente descobria durante o programa, quando a gente olhava o application, o manual não tinha nada, e aí os pais falavam, não, é que começou depois, então a gente costuma mandar quatro semanas antes do embarque para a família falar, não, continua tudo igual, ou, não, não, a gente descobriu isso aqui, agora ele está tomando tal remédio, então a gente acrescentou esse form aí, né, nesses formos finais, essa declaração de saúde, tá? Nesse momento também, a gente vai precisar receber os dados de bolo do aluno, né, o arrival form. A gente costuma enviar o calendário da escola para vocês, tá, lá para abril, mais ou menos, que é quando a escola faz o calendário do próximo ano letivo, né, então antes disso a gente não tem as datas de chegada, tá, a gente costuma ter ali por volta do mês de abril, aí a gente vai mandar para vocês o calendário, a data que tem que chegar, a data que tem que sair, o aeroporto, e este arrival form, então é esse o prazo aí de quatro semanas antes do embarque, a gente precisa ter o arrival form em mãos, tá, e se a escola tiver algum outro form final, algum teste de inglês que o aluno tem que fazer antes da chegada, teste de matemática, que a gente vai mandando para vocês, tá. Neste momento também, cerca de quatro semanas antes do embarque, a gente faz a nossa orientação para embarque online, tá, então a gente faz, eu quem faço essa orientação, a gente vai falar todos os detalhes para o estudante, tá, a gente fala sobre o embarque, quais documentos ele precisa ter em mãos, como que funciona a chegada, como que funciona a casa de família, o boarding, as regras da acomodação, refeições, muitas vezes a refeição, né, alimentação, nos Estados Unidos é um pouco difícil, a adaptação, então a gente reforça um pouco mais sobre isso, a gente fala das matérias obrigatórias, a gente fala sobre o seguro-saúde, né, então essa orientação para embarque online, ela é obrigatória para todos os estudantes, responsáveis pelo estudante e também para vocês, agentes, né, então muitas vezes aqui, a gente já vai sanar quase todas as dúvidas desse aluno e eles embarcam muito mais preparados, né, tanto na questão do embarque em si, mas também ali no primeiro mês, né, em termos de adaptação, tá, a gente costuma mandar os vouchers finais, mais ou menos três, vou colocar duas a três semanas, tá, antes do embarque, quais são esses vouchers finais, né, então a gente manda a confirmação de acomodação do estudante, então quando for casa de família, o aluno recebe o placement dele, cerca de três semanas antes do início, né, do programa dele, a gente manda com essa antecedência para o aluno ter a oportunidade de conversar com a família antes da chegada, a gente recomenda que eles façam pelo menos uma videochamada com essa família, então mais ou menos aí três semanas antes do embarque, a gente também manda a pólice do seguro-saúde quando for o caso, algumas escolas entregam no primeiro dia de aula, outras a gente tem a pólice antes, então a gente vai informando caso a caso, e nós também mandamos uma welcome letter, essa welcome letter vem com os dados finais da escola, da acomodação e do transfer, né, por isso que a gente precisa aí do arrival form, então a gente vai confirmar o transfer do estudante com a escola ou com a acomodação, e na welcome letter vem aí a confirmação do transfer, né, e nela nós também temos todos os contatos de emergência, tá, então a gente tem o contato de emergência da escola, da acomodação, e todos os contatos de emergência da TESDAB, então nesse período de embarques, todos nós ficamos apostos, tá, com o WhatsApp em mãos, com o celular em mãos, para ajudar se o estudante precisar, às vezes o voo atrasou, mudou o horário, teve algum problema no embarque, não está encontrando o transfer, então às vezes eles precisam de um suporte na chegada, nós estamos à disposição tanto deles quanto de vocês, né, e por fim, o embarque, então o aluno vai embarcar, vai começar o programa dele, e lembrando que nós temos aí uma pessoa que cuida desses alunos em programa, que hoje é a Mônica, ela fica em contato frequente com os alunos, em geral, ela manda uma mensagem um ou dois dias depois da chegada, para saber se está tudo bem, ela costuma fazer um contato semanal, ali principalmente no primeiro mês, para saber sobre as matérias, sobre esporte, sobre adaptação, depois ela dá uma espaçada, né, dependendo do aluno, e muitas vezes, né, pessoal, algo super diferenciado que a gente faz, a gente costuma fazer uns dois meses depois da chegada do aluno, a gente agenda uma ligação, um foco um pouco mais acadêmico, com os pais do aluno, e o diretor da escola, vocês participam, nós participamos, onde o diretor vai contar um pouquinho de como está saindo o programa do aluno, né, se a gente identificar alguma nota baixa, alguma certa dificuldade, é nessa ligação que a gente vai alinhar com os pais, então a gente faz aí todo o feedback dos alunos em programa, acho que é algo super bacana, um diferencial muito grande, e isso, né, ajuda na adaptação do aluno, traz segurança para os pais, e ajuda nas renovações também, pessoal, Então, a gente tem uma taxa bem alta, tá, de renovação, por todo o suporte, né, as escolas fazem um suporte também sensacional, então a gente tem uma taxa muito grande de renovação, a gente aceita renovações, tá, só para vocês entenderem também, o visto de estudante F1 atrelado à escola particular, os estudantes podem estudar por mais de um ano, tá, não tem limitação quanto à duração, então eles podem ficar dois ou três anos, então, nesse momento aqui também, nessa ligação, a gente busca essa renovação que é boa para todos nós, né, e aqui eu trouxe para vocês só um exemplo, tá, do handbook da escola, só para vocês terem uma ideia de como funciona, aqui é um mix de algumas escolas, tá, mas, novamente, é um manual, ele é um pouco extenso, são várias páginas, mas aqui a gente tem aí todos os detalhes, né, então, quais são as tarefas que o aluno vai ter na casa, né, dúvidas sobre o dress code, sobre o uniforme, sobre os finais de semana, transporte, todo o suporte acadêmico, curso de eletrônicos na escola, o curfew, né, que é o horário de saída da acomodação, então, aqui, muitas vezes, a gente sana em todas as dúvidas, né, também do estudante. A gente sempre tem o handbook do ano atual, tá, então, muitas vezes, a gente manda para o aluno, para ele já ter uma referência, a gente pode sempre passar para vocês, mas um ou outro ajuste pode acontecer na virada do ano letivo, tá? Muito bem, isso aí é a matrícula, vamos lá para a aula de amanhã, última aula, hein, pessoal? A aula de amanhã, a gente vai falar, primeiramente, de um tópico bem importante, como emitir o meu certificado, né, vocês chegaram até aqui, nós temos o certificado do curso High School Expert, então, amanhã, eu vou passar aí as diretrizes para vocês receberem o certificado de vocês, e, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre três escolas que nós chamamos de coringa, escolas que têm um bom perfil para brasileiros, escolas que são rápidas no processo de aceitação, que estão oferecendo bolsa de estudos para os nossos alunos, e é bacana, porque aí vocês vão ter uma visão mais global de como que funcionam essas escolas das matérias, dos esportes, vão ver fotos e vídeos dessas três opções, tá? Então, a Maria Nápoles e a Notre Dame são boarding schools, e a St. Francis é uma opção aí de escola em home state. Então, amanhã, a gente vai fechar com chave de ouro aí, com essas três escolas sensacionais. Vamos às perguntinhas, fiquem à vontade para perguntar, tá? A Camila questionou, quanto tempo de antecedência deve iniciar o processo de aplicação? Ótima pergunta, Camila. A gente recomenda mais ou menos seis meses antes, tá? Do embarque. Então, por agora, digamos assim, né? Janeiro, fevereiro, março, costuma ser um momento adequado para a gente dar início ao processo, né? Então, como vocês viram, a gente tem o pré-application, até passando uma média para vocês, tá? Todo esse processo de aceitação, preenchimento do pré-application, entrevista, ELD, histórico escolar, os alunos costumam levar vinte dias, muitas vezes. É claro que depende da família. Não é difícil, tá? Pegar essa documentação, mas temos famílias rápidas e outras um pouco mais lentas. Então, a gente já coloca aí uns vinte dias. Depois, a gente tem mais dez dias para receber o retorno da escola. Só aí foi um mês, né? Depois disso, a gente faz a matrícula mais um mês para preenchimento do complete application. Preencher o complete application no prazo de trinta dias, que é o que a gente espera que aconteça. Mais dez dias úteis para vinda do I-20, né? Então, só aí, pessoal, já foram dois meses e meio, né? De programa. Então, vamos colocar aí três meses só nesse processo até vir o I-20. Se a gente fala seis meses, passa bem rápido, tá? E aí, com isso, a gente vai... Ele vai dar sequência no resto, né? Ele vai se programar em termos de comprinhas, de roupa, ele vai emitir passagens. Então, vamos trabalhar sempre com esse prazo, gente, pelo menos uns seis meses para a gente fazer tudo com calma. Novamente, meu estudante quer fazer a matrícula em abril, maio, junho, julho? Eu consigo? Consegue, tá? A gente não tem deadline. Eu sei que tem muitas organizações que têm deadline. A gente tem número de vagas. Se eu tiver vaga para aquela escola em julho, vocês podem matricular. todo esse prazo, a escola, a gente vai trabalhar com a escola para ela diminuir o prazo de emissão de 20, de emissão da PLA, mas vocês vão ter que trabalhar daí do lado de vocês para correr com o pré-application e com o complete application, tá? Se todo mundo entrar nesse ritmo aí de agilidade, a gente consegue fazer sem problema nenhum. Mais perguntas, pessoal? Eu sei que a aula de hoje é um pouquinho mais burocrática, mas é super importante a gente falar desse processo. Espero que tenha ficado claro, tá? A gente tem todo esse passo a passo de matrícula em um PDF lá na área do agente, então esqueci, não estou lembrando como é que é. Tenho o PDF e vocês vão ter acesso também a essa apresentação. Se vocês não tiverem mais dúvidas, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Estou super feliz que vocês estão acompanhando todas as aulas e nos vemos amanhã às 11, então, para a nossa última aula aí. Vamos falar sobre o certificado de vocês e sobre as nossas três escolas Poringa. Ótima quinta-feira para todos vocês, pessoal. Obrigada. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.